Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. Nosso bolo já está passado, Chantilly Enercal Chanty Mais, e esse aqui é o sabor leite condensado. E aqui com o bico 1M, é bico da Bicoflex, só que esse aqui é o tamanho P, vocês podem ver que eu uso adaptador nele. A cor aqui é a Azul Royal, corante da Ciberg. Então, bora lá. A gente vai fazer um bolo com xadrez, tá? Nosso bolo será xadrez, então vou começar por aqui, ó, com pitangas. Então, vou usar três cores, estou procurando fazer tudo juntinho, ó, a pitanga, estou procurando trabalhar em posição reta aqui, ó, dessa maneira aqui, tá? Então, assim, vou fazer aqui e aqui. Pode ser que as duas de cima eu não consiga aí fazer com três. Vamos ver, pode ser que às vezes eu trabalho com duas. Vamos de verde folha agora. Uso agora aqui, amarelo damasco. Vou trabalhar nesse bolo, todo com bico 1M. Então, aí a gente fala assim, né? Quando a gente começa, a gente compra um, depois a gente vai repetindo algumas unidades de bico, né? Aqueles que a gente, né, tava usando um pouquinho mais, né? Agora eu vou trabalhar em cima do verde com o azul. Ó, vou fazer só duas pra mim ter ideia do que que eu vou fazer ali, ó. Vai ter que ser duas mesmo na parte de cima, que não vou conseguir fazer com três pra dar tamanho, ó. Aqui. Venho aqui duas, ó, do verde. E ali pra fechar já, eu venho com o azul aqui, ó, em cima do verde. Vamos ver. Acho que às vezes três ali eu ia ficar na beiradinha do bolo, ó. E ali pra fechar já, eu ia ficar na beiradinha do verde. E ali pra fechar já, eu ia ficar na beiradinha do verde. E aqui estou chegando ao final aqui, vou mostrar para você a finalização que fiz aqui no bolo todinho, agora aqui eu venho, fiz com amarelo Amarelo aqui, aqui vamos de verde E finalizo aqui em amarelo, então as cores, azul royal, verde folha e amarelo damasco As cores que eu trabalhei aqui com o bico M da Bicloflex E o Chantilly, marcar o Chantilly Mais, e esse é o sabor leite condensado E agora aqui, vamos para a parte superior do bolo, faltam só os risquinhos pretos que eu vou colocar aqui também Com o bico 402, vou fazer um babadinho aqui na parte de cima, número voltado aqui para cima e a gente vai aqui Pode ser mais perto, pode ser mais longe desse movimento, pode ser maior Aí fica o jeito e critério de cada um Para fazer Vou dar uma paradinha Começo aqui novamente No meio e em cima, eu vou esfarelar a paçoca para pôr Pode ser bolacha triturada E aí 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 Amém. Amém. Do nosso bolo de hoje, mostrando aí de pertinho pra vocês. Ah, e o Topper, Topper é lá da nossa lojinha Daniela Personalizado, que claro que eu vou deixar aí o contato pra vocês. E parabéns, é o arraial do Matheus, e o Matheus já está chegando há oito meses, e por abenço do Senhor, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus nos abençoe, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal. Amém.